Item de número 18, são os processos 48.500.000.438.2015.78 e 48.500.0056.21.2014.89. Tratam de recurso administrativo interposto por Traydener, limitada, senhora Norma Santinoni Vera e senhor Francisco Manuel da Rocha Pombo Vera Filho, em face do despacho 3.379.2016, o qual hierarquizou em primeiro lugar a Optigera S.A., a Votorantim Comercializadora de Energia Limitada, Votener, e o senhor João Roberto de Arruda Sampaio, como interessados na implantação e exploração da pequena central hidrelétrica Cor 118. Relator, diretor Tiago de Basso Correia, informo que para o item há dois pedidos de sustentação oral. Bom dia a todos. Mediante o despacho 3.379, de dezembro de 2016, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, a SCG, hierarquizou em primeiro lugar, como interessados na implantação e exploração da PCH Cor 118, a Optigera S.A. e a Votener, que é a Votorantim Comercializadora de NGLTDA, e João Roberto de Arruda Sampaio. Mediante o despacho 3.380, de 23 de dezembro de 2017, a SCG registrou a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico no sumário executivo da PCH Cor 118, com 30 kW de potência instalada, cadastrada sobre o Código Único de Impedimentos de Geração, conforme o número PCH-PH-GOIAS-03559-0-9.01, localizada no rio Corumbá e integrante da sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Pires do Rio e Urutai, no estado de Goiás. E, resignados a TREDENER, a norma Santinoni, Vera e Francisco Manuel da Rocha Pombo, Vera Filho interpuseram recurso administrativo em 5 de janeiro de 2017, motivo pelo qual, em 11 de janeiro de 2017, a SCG publicou o comunicado número 2, suspendendo os efeitos do despacho 3.379 e número 3.380, de dezembro de 2016, até que fosse julgado o mérito de referido recurso. Em sede de reconsideração, a SCG emitiu a nota técnica número 63, de 2017, mediante a qual, entendeu não assistir razões recorrentes, mantendo os termos do despacho no ano 3.379. Em janeiro de 2017, o processo foi a mim distribuído. Em fevereiro, minha assessoria recebeu a votorante de energia em reunião, em março, os recorrentes apresentaram complementação de seu recurso, por intermédio do ficho número 268 da SCG. A SCG oportunizou a Optigera e a Votener, o Torantim, e o senhor João Roberto de Arruda Sampaio, os recorridos, ao oferecimento das contras-razões ao recurso. Em março de 2017, as contras-razões da Optigera, a Votener, aos recorrentes, foram apresentadas em cópia digital e na ANEL, e em 29 de março, foram entregues originais. Em 18 de maio, foi emitida a nota técnica 437 da SCG, com complementação da análise, mediante a qual, no juízo ainda de reconsideração, mantém o resultado da arquização nos termos do despacho no ano 3.379. Em 5 de junho de 2017, foi emitida complementamente a nota técnica 479, mediante a qual a SCG mantém os termos da nota técnica, das duas notas técnicas anteriores. Em 19 de junho, os representantes dos recorrentes foram recebidos pela minha assessoria, e em 30 de junho, os representantes dos recorridos também foram recebidos. É o relatório. Convido o primeiro orador, o senhor Arnoldo Afonso de Oliveira Pinto, representando a Tradner Limitada. Bom dia a todos. Diretor-relator, diretor-geral, procurador, secretário e demais diretores. Uma breve apresentação da Tradner. A Tradner é a primeira comercializadora autorizada do Brasil. Há alguns anos, vem atuando no mercado, atuando no setor de geração, e fortemente tenta ganhar novos potenciais para desenvolver o seu portfólio de geração. No Rio Conumbá, a Tradner participou da disputa, na concorrência, de cinco potenciais. O 108, o 113, o 118, o 125 e o 140. Ela foi hierarquizada em primeiro lugar no 108 e no 125, inclusive com decisão desta diretoria. No 113 e no 140, ela não foi hierarquizada em primeiro lugar, também não recorreu, evidentemente entendendo que não tinha maioridade de áreas, que foi o critério utilizado para a seleção em todos os potenciais. E no 118, que é o caso que nos traz aqui, houve o recurso porque houve uma série de equívocos, tanto da parte da Tradner, quanto também da análise da SCG, como nós já tivemos a oportunidade nas reuniões que foram aqui, inclusive com os representantes da SCG aqui presentes, de discutir amplamente. Eu gostaria de chamar a atenção dos diretores a essas questões que são eminentemente importantes para essa decisão. O que foi apresentada a hierarquização? Vou tentar resumir bastante, porque o assunto é bastante controverso. A Tradner apresentou a matrícula do imóvel 1350, de seus cotitulares, em que detinha, num primeiro momento, uma área de reservatório de 112 hectares, e que esta área era afetada por sua área de terras, da matrícula 1350, em 6,51%. A Optigera, por sua vez, apresentou um reservatório de 189 hectares, em que a sua área, afetada pelo reservatório, beirava 6,41%. Muito bem. Nesse primeiro momento, a Tradner estava hierarquizada, em primeiro lugar, pelo critério objetivo da norma 343, inciso 11, parágrafo 11, inciso 3. Na análise da questão, por uma questão de critério utilizada pela SCG, que entendemos, contrário às normas dessa agência, houve a redução da área do reservatório da Optigera, porque ele afetava os reservatórios à montante, os demais potenciais. No momento em que reduziu esta área para 174 hectares, obviamente que a área afetada aumentou, proporcionalmente, para a questão matemática. E a Optigera, então, alcançou 7,19%, sendo hierarquizada em primeiro lugar. O que aconteceu? Aqui está um mapa muito interessante dos dois potenciais. O barramento em preto é o barramento apresentado no projeto básico da Optigera, do 118. O em vermelho é o corte a vidro do barramento do 125. Toda essa área em azul, achureada, é o reservatório do 118, ofertado pela Optigera. As áreas coloridas foram as áreas que foram suprimidas pela análise da SCG, em virtude de que eles afogavam, vamos assim usar o termo, tanto o barramento da própria projeto básico, do 125 à montante, apresentada pela própria Optigera, e também ultrapassava, inclusive, a linha pontilhada em vermelho, que é a do inventário aprovado, que são os eixos do barramento do inventário aprovado. Então, por um critério que entendemos que não atendeu às normas dessa agência, a SCG suprimiu mais de 15 hectares da área de alagamento e, por consequência dessa subtração, obviamente, que ela alcançou uma maior área de afetação. O que entendemos que não poderia nem ser aceita o projeto básico? A norma do artigo 10 da Resolução 343, que esses processos pegaram a transição da 343-673, deixa muito claro que o projeto básico deve ter compatibilidade com o estudo inventário aprovado, como é o caso, que é muito claro na figura que mostrou anteriormente. E também no parágrafo 1º, deixa muito claro que o projeto básico pode sofrer ajustes com relação ao inventário, desde que não altere, não caracterize a alteração não fundamentada do potencial hidráulico aprovado e não incorra em prejuízo para outros aproveitamentos. No caso, obviamente, que este lago, ultrapassando tanto o barramento anterior do próprio projeto básico da Optigera ou a linha do inventário traçada para que fosse guiado os demais projetos, ele está correndo prejuízo para os demais aproveitamentos. Como falei no início, o aproveitamento imediatamente amontante, o 125, foi hierarquizado em primeiro lugar para a Trader, que fez o seu eixo de barramento no inventário, ou seja, sua usina está afogada. Critério também de emissão do DRS, ou seja, de coabilidade, que aí já é a norma do 673. Também leva a mesma linha da compatibilidade do sumário executivo com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico. É importante indicar essa tabela, que saiu no despacho de adequabilidade do sumário executivo, em que a análise é feita com base em 1,87 km², ou seja, no original, no montante original da área do reservatório apresentado pela concorrente Optigera. ou seja, para dar o DRS, utiliza-se o que foi apresentado de 1,87 km². Para a hierarquização, diminui o lago, e aí dá uma vantagem, obviamente que não combinada, mas, enfim, por conta do critério utilizado em todos os procedimentos. no recurso, a trainee solicitou uma equalização dos critérios para afetação da área lagada. A trainee apresentou, por entender, seria correto, uma área georreferenciada, e não a área conforme a matrícula estipulava em suas coordenadas geográficas. Ou seja, ela deixou de apresentar uma área de 4,94 hectares, conforme se encontra na matrícula já referenciada, apresentada no momento oportuno, com todos os prazos regulamentares cumpridos. Não foi considerada essa matrícula porque entendeu a SG, no momento da análise, que havia cometido um equívoco com relação à área da Optigera, que tinha entrado na calha do rio. Simplesmente foi lá, manteve o reservatório e reduziu a área novamente da Optigera, que manteve ainda, por alguns décimos de percentuais, um montante superior à área apresentada inicialmente pela trainee. A trainee insistiu em uma manifestação no sentido de que fosse analisada a área até a margem do rio, como foi analisada a área apresentada pela Optigera. E eu mostro as figuras no sentido de que possam verificar aqui. Toda aquela área em vermelho não foi considerada. A área em azul é a área do polígono da matrícula 1350. E a área em vermelho é a área que deveria ter sido considerada, que está na matrícula do imóvel apresentado pela trainee, que vai até a margem do rio Curumbá, isso é uma imagem de satélite, mas não foi considerada. Nós temos seis quilômetros e meio de margem de rio, de reservatório. Então, é impossível não termos a maioridade das áreas com relação a esse procedimento. Esse pedido de retificação, inclusive, já foi objeto de um voto vista do diretor Reiv, de Barros, em outro processo de concorrência, que deixa claro que antes da decisão final, ou seja, antes da decisão da diretoria, é possível a apresentação de novos argumentos, que foi o caso, apresentei errado, quero que analise dessa maneira, e não foi. finalizando, a área pode ser identificada com relação aos pontos de coordenadas, então, não há dificuldade alguma dessa verificação de fato, e o importante frisar que no quadro comparativo, a Votonera ou a Optigera, são concorrentes, apresentaram, mesmo com o reservatório reduzido, uma área de 6,86. Se for considerada a área até a margem do rio, no mesmo critério, utilizado para a Optigera, nós teremos 13,30 de área afetada pelo reservatório. Isto, estão nos mapas, tem lá dos técnicos, foram apresentados os polígonos com a RT dos seus respectivos engenheiros, e não foi considerado nas análises feitas pela CG. Então, eu peço aos diretores, peço ao diretor-relator, a revisão dessa decisão para que possa reverter a erotização, trazendo a verdade real e equalizando os critérios utilizados. Muito obrigado. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Fábio Jorge, que representa a Votorantim Comercializadora de Energia Limitada. Olá, bom dia a todos. Acho que a cronologia dos fatos já foi devidamente apresentada aqui no relatório e na primeira sustentação. Então, eu já vou direto ao ponto, elencando os principais argumentos trazidos pela concorrente, que a gente tende a ter uma certa dose de fragilidade e contradição. O primeiro deles é que, mesmo a concorrente tendo apresentado uma área do reservatório no estudo de cota batida 30% inferior à do projeto básico, mesmo assim, o percentual de terras adquiridas pela Votorantim Energia Optigera é superior. Isso pode ser demonstrado na figura a seguir, onde estão destacadas essas diferenças entre o projeto básico e a cota batida da própria Treidner. Outro ponto é que, no âmbito do processo administrativo, a Treidner fez um pleito de desconsideração da área da Calha do Rio, apresentado pela Votorantim Energia Optigera, com a argumentação que a área da Calha do Rio pertence à União, e de fato pertence à União, tanto é que esse pleito foi acatado pela superintendência, que recalculou os percentuais, e, mesmo assim, a VELP-Tigera teve um percentual superior à da concorrente. Como não houve alteração de resultado, a Treidner, na sequência, apresentou, pediu uma consideração da área da Calha do Rio, apresentada por ela, apresentada, com a fundamentação que essa área pertenceria aos proprietários lindeiros. Já uma demonstração clara de contradição. E, por fim, que essas áreas que eles estão pedindo para incluir são, na verdade, ilhas pertencentes à União, como pode ser observado, dando um destaque aqui nas próximas figuras. Na figura 1, dependendo da vazão do rio, essa área claramente é formada, é uma ilha que elas estão pedindo para incluir nos percentuais. Essa é a figura 1 e esse aqui é dando um zoom na figura 2. Então, com base em todos esses argumentos, a gente entende que a decisão deve ser mantida no âmbito da análise da superintendência e do relatório do diretor. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, preliminarmente, informa-se que as análises efetuadas pela SCG refletem o entendimento dessa relatoria sobre a questão e serão adotadas em sua integralidade como fundamentos do voto. ressalta-se que a manifestação apresentada pelas recorrentes em fase da nota técnica nº 63, emitida em sede de reconsideração, não tem previsão regulamentar. No entanto, esclareça-se que seu conteúdo foi considerado nas análises em prestígio ao princípio da verdade material, real e administrativa. Em apertada síntese, os recorrentes sustentam que interpretaram sistematicamente o ofício nº 534 da SCG não apresentando áreas que excedessem os limites da certificação constante no SIGEF e INCRA. Ao contrário do que fizeram os recorridos concorrentes que computaram áreas compreendidas entre os limites da certificação e as margens do rio e B que para equalizar os critérios de seleção também deveriam ser computados em favor dos recorrentes. As áreas que excederam os limites de certificação e que atinjam as margens do rio o que alteraria o resultado da seleção em favor dos recorrentes conforme o memorial descritivo apresentado e que apresentaram o polígono do reservatório através da cota batida enquanto os recorridos concorrentes o fizeram através do perfilamento a laser e que igualados os critérios e se adotaram o mesmo perfilamento a laser para ambos as concorrentes demonstrasse-ia que os recorrentes dispõem de área lagada equivalente a 13,47% do reservatório nos termos do lado técnico apresentado e D que é ilógico o critério de avaliação da área do reservatório Constante Nota Técnica 944-2016 que leva em consideração a área do reservatório do aproveitamento em concorrência da PCH Core 118 e os limites do reservatório do imediatamente a montante que seria a costa entre 25 considerando os polígonos dos reservatórios apresentados por cada concorrente em relação ao item A os recorrentes alegam que não teria havido isonomia na análise das áreas apresentadas para fim de seleção visto que não teriam sido observados para os recorridos não teria sido observados que os recorridos utilizaram critérios diferentes para definição da área do reservatório os recorrentes aduziram ainda que os recorridos não teriam limitado a área do reservatório as medidas definidas na certificação junto ao SIGF e INCRA bem como excederam esses limites enquanto os recorrentes limitaram a área do reservatório aos limites constantes na certificação do georreferenciamento junto ao INCRA nas contras razões os recorridos defendem que a diferença verificada cedeu porque a Optiger e os demais cotitulares apresentaram áreas que compreendiam as áreas entre a margem do rio e os limites constantes do georreferenciamento junto ao INCRA enquanto os recorrentes apresentaram apenas as áreas dentro dos limites do georreferenciamento os recorrentes alegam que teriam sido induzidas a erro pela orientação contida no ofício da SCG e para as recorrentes haveria a obrigatoriedade de se apresentar memorial descritivo protocolado junto ao INCRA ou registrado no SRI juntamente para se demonstrar que o polígono apresentado deveria estar contido dentro dos limites dos dados certificados ao apresentar a certificação não existe razão no entanto a recorrente como esclarecido na nota técnica 63 da SCG o mencionado ofício limitou-se a responder consulta formulada pelos próprios recorrentes sobre a possibilidade de se considerar para fim de hierarquização e seleção o memorial descritivo do georreferenciamento nas áreas adquiridas devidamente protocolizadas no INCRA apenas informou-se o parágrafo 4 deste documento que em relação à apresentação do memorial descritivo deveriam ser encaminhados documentos protocolados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ou no serviço de registro de imóveis e nada foi mencionado sobre a obrigação de encaminhar dados certificados o ofício não determinava que as áreas a serem consideradas fossem aquelas dentro dos limites do georreferenciamento portanto não há que se falar em falta de isonomia quando se verifica que o critério de escolha siga estritamente estabelecido no inciso 3 do artigo 11 da resolução 343 a avaliação das áreas foi feita com base nos dados que constam as matrículas registradas em cartórios e imóveis os recorrentes também levantam a questão de que certificações emitidas pelo INCRA não abrangeriam as áreas compreendidas entre a calha e a margem do rio essa área deveria ser considerada como de domínio do proprietário lindeiro para fim de seleção quanto a este particular SCG resolveu acatar a contestação da recorrente no que se refere a sobreposição com a calha do rio com a sua exclusão no cômputo das áreas afetadas pelo reservatório porque a área da calha do rio pertence à união deve ser computada como por tercente e não deve ser computada como pertencente aos proprietários lindeiros como já foi até mencionado na sustentação oral do recorrido apesar da alteração da área afetada pelo reservatório não houve alteração no resultado da hierarquização tendo em vista que os recorridos se mantêm como maior percentual de propriedade de terras do reservatório em relação ao item B a SCG já havia se posicionado sobre essa alegação e considerada improcedente pois a área dos lindeiros não deve ser computada conforme já tratado na nota técnico 63 e até mencionado no item A em relação ao item C o método de levantamento no reservatório foi estabelecido pela resolução 343 assim são aceitos tanto o levantamento topográfico de campo cota batida quanto o perfilamento a laser cabe não interessar da escolha do método que julgar mais adequado quanto ao critério para a delimitação no reservatório de ambos os concorrentes os recorrentes se insurgem também contra o critério para a delimitação no reservatório que teria resultado em diminuição na área do apresentado o critério citado consta na nota técnica 926 de dezembro de 2016 que analisou a hierarquização do aproveitamento da PCH-COR 108 nessa oportunidade observou-se que os reservatórios da COR 118 da COR 125 e da COR 140 ultrapassaram o limite dos eixos dos aproveitamentos montantes definidos tanto no inventário quanto nos projetos básicos com essa sobreposição de reservatórios pode levar a contabilização da mesma área para dois aproveitamentos interléticos distintos e a SCG estabeleceu o critério de adotar como área do reservatório apenas as áreas compreendidas entre dois barramentos adjacentes identificados nos respectivos projetos básicos apresentados pelos interessados os recorrentes alegam que não existe lógica para adoção desse critério visto que não há decisão definitiva quanto ao projeto básico efetivamente selecionado para ser implementado e consequentemente não se tem juízo de certeza acerca da localização do eixo definido do aproveitamento amontante ainda argumentam que se a limitação na área do reservatório se desse no eixo amontante conforme estabelecido no inventário haveria lógica pois ao se elaborar o projeto básico é sabido que se deve respeitar os limites dos inventários aprovados pela ANEL a alegação dos recorrentes não procede o critério estabelecido é bastante adequado já que evita a dupla contralização de áreas em reservatórios distintos sua aplicação se deu com sucesso na alegação de demais aproveitamentos do Rio assim não há razão para a reforma da decisão profrida pelo despacho 3.379 então com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos 48.500.00.5621.2014.1979 e 48.500.00.438.2015.1978 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela 3DNLTDA pela senhora Norma Santinoni Vera e pelo senhor Francisco Manuel da Rocha Pombo Vera Filho em face do despacho 3.379 de 23 de dezembro de 2016 o qual hierarquizou em primeiro lugar a Optigeria S.A. e a Votener Votorantim Comercializadora de Energia e o senhor João Roberto de Arruda Sampaio como interessados na implantação e exploração da PCH-Có 118 para no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão em votação eu voto com o relator acompanho o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria então decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto pela 3DNLTDA por Norma Santinoni Vera e por Francisco Manuel da Rocha Pombo Vera Filho em face do despacho 3379-2016 o qual hierarquizou em primeiro lugar a Optigeria S.A. a Votener Votorantim Comercial e Comercializadora de Energia Limitada e João Roberto de Arruda Sampaio como interessados na implantação e exploração da PCH-Có 118 para no método negar de provimento para manter a decisão já recorrida próximo item